Há dias assim que nos deixam sós A alma vazia, a mágoa na voz Gastámos as mãos, tanto as apertámos Já não há palavras, fui do tanto a escalarmos Há uma canção que não te cantai Versos por em marco és que nunca inventai Quem nos pôs assim a vida esgada Quem tu me levou roubou a alma Mas de ti não sabe nada Há dias assim, não há o que esconder Recear palavras, amar ou sofrer Ocultar sentidos, fingir que não há Há dias perdidos entre cá e lá Há uma canção que não te cantai Versos por em marco és que nunca inventai Quem nos pôs assim a vida esgada Quem tu me levou roubou a alma Mas de ti não sabe nada Sei que um dia saberás Que a vida é uma só Não me levou roubou a alma Que a vida é uma canção que nunca inventai Que a vida é uma canção que nunca inventai Que a vida é uma canção que nunca inventai